e aí eu sabia então eu sabia e eu sabia mano eu sabia bro mano eu sabia mano mano eu sabia bro eu sabia Eu sabia, mano, eu sabia Mano, vai estar tipo 16 mil paus hoje Mano, 16, bro, é bom nos anos de paus, bro É 16 mil paus Mano WTF, bro É 16 capas, é 16... Mano Mano, não apetece-me partir tudo, mano Finalmente Finalmente, bro, não acredito nisto, bro Mano, e eu que... Mano E o do Rafa já... Mano Toda a gente aqui em casa adora essa barra Eu sou o único que não gosto, portanto, deve ser boa Eu sou literalmente o único que não gosto Ou para dias temos um luva a trabalhar para nós Ai, esse gajo parece da gente luva Esse gajo parece mesmo luva Uma ferrica anda desaparecida Ele vai descer amanhã? Ele está no Porto ainda Ele esteve no Dente Neriff, oh caralho Vai descer amanhã ou depois, não lembro Troll é tipo que estás a gozar Bro, toda a gente sabe O que é um troll Não, eu não sabia, mano Eu pensei que um troll era aqueles gajos do Harry Potter, mano É, o Rafa não tem cultura de internet O Rafa nunca jogou nada na vida Mano, eu jogava-se, o Minecraft, isso é Eu sabia quando o pessoal estava a troll lá Agora parei mais chamado troll Não, tens de meter follow age, oh Troy Não vale só Desde que o Miguel ganhou os 16 mil Nunca mais foi o mesmo Confia, João, isso é verdade Isso é verdade, João O Rafa concorda, é verdade, é verdade O Miguel ficou com a mania, desde que ganhou os 16 mil O Miguel O Miguel